Olá pessoal, boa tarde! Uma receita maravilhosa para vocês? Então fica aqui comigo e vejam até o final. A receita é de pepino agridoce. É uma receita de comida japonesa. Hum, é tudo de bom! Então vem comigo e vamos para os ingredientes. Vocês vão pegar dois pepinos grandes ou três, se for médio, pepino japonês, tá gente? Não é aquele pepino caipira não, é o pepino japonês. E também uma xícara de chá de açúcar e uma xícara de água e uma xícara de vinagre de arroz. Por que vinagre de arroz? Porque os vinagres de álcool, esses vinagres de maçã, eles são fortes, eles são mais... fica muito azedo. A não ser que, se vocês for usar o vinagre comum, vocês acrescentam... coloca menos, coloca meia xícara só, tá bom gente? Ou senão, nessa medida, é uma xícara de vinagre de arroz. Vamos lá! Primeiramente, vocês vão picar em fatias bem fininhas o pepino. Se vocês tiverem aquele ralador, aquela parte que rala e sai fininho, tudo bem. Senão, você pode picar com a faca mesmo, em fatias finas. Eu tenho picador, mas eu preferi picar com a faca, pra não ficar muito fino, tá bom gente? Então, meu... olha aí na foto. Tá todo picadinho. Depois que você pica todo ele, você coloca num escorredor de macarrão, no escorredor de arroz, e coloca uma colher bem cheia de sal. Isso mesmo gente! Pode pôr sal, não vai ficar salgado. Porque esse sal é para desidratar o pepino. Colocou o sal, você mexe bem, e deixa lá reservado, pelo menos por uns 20 ou 30 minutos. O que vai acontecer, ele vai soltar água. Então, como ir na foto, vocês vão ver, olha quanta água soltou o meu pepino japonês. Depois disso, você vai debaixo da torneira e lava ele bem lavado, tirando todo o excesso do sal. Lava, enxágua ele, e deixa escorrendo lá reservado. Enquanto isso, você vai preparar a calda, essa calda aí, que é uma delícia. Então, vem comigo, e olha só. Numa panela, ou num canecão, você coloca as misturas líquidas. Água, uma xícara de água, uma xícara do vinagre, e uma xícara de açúcar. E também, gente, aí vai ao gosto de vocês. Eu gosto muito, porque eu acho que dá uma corada, ele fica marronzinho. Coloca o molho shoyu. Isso, vocês podem colocar meia xícara de molho shoyu, ou se quiser menos, coloca três colheres, tá bom? E vamos lá. Com uma colher de pau, você vai mexer, e vai mexendo até ferver. Conforme vai fervendo, ele vai dar até uma leve engrossada nesta calda. Assim que ferver bem, você apaga o fogo, e deixa esfriar um pouquinho. Vai lá, no seu pepino, que já está lavadinho, escorrendo. Coloca no refratário, e põe essa mistura por cima. E isso, gente, não precisa esperar esfriar, tá bom? Pode pôr ele quentinho mesmo. Assim que você colocar a calda em cima do pepino, você mexe bem, mistura bem, e salpica por cima, você vai colocar por cima, gergelim. Olha, gente, quase que eu esqueço, tá? Gergelim, o gergelim é torrado já, tá bom? Gergelim fica maravilhoso, você joga por cima, você pode misturar também, se quiser deixa só por cima. Como está aí no meu, olha só a foto do meu, ficou muito saboroso. Você pode guardar em vidro, se você tem vidro. Sabe, gente, quando você compra azeitona, compra palmito, não joga. Eu costumo não jogar o vidro fora, eu aproveito tudo. É, gente, eu lavo, esterilizo ele, olha só, coloca no vidro, e tampa bem, e deixa na geladeira. E você vai consumindo aí, junto com o arroz, o feijãozinho, junto com o churrasco, come o pepino agridoce. É essa receita, então, se vocês gostaram, gente, dá um joinha, não esquece, joinha no vídeo. E façam, depois vocês me contam aqui embaixo do meu vídeo, o que você achou, se você gostou, tá? Como que você fez, se você fez um pouco diferente. Coloque aí nos comentários, tá bom, meus amores? Que ótimo, legal, então. Então, fico até aqui, e logo, logo eu volto com mais uma receita. Beijão, tchau, tchau.